Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alexandre Machado e você está no nosso canal Alex Tutoriais. Hoje, vamos pintar nossa coluna de ferro. Isso serve para você pintar portão, grades em geral. Você vai ver como eu vou pintar essa coluna aqui. Está aqui acima de mim. Opa, aqui. Apareceu ela aqui. Essa treliça. Vai ver o passo a passo, o material que eu vou usar. Como sempre, é bem simples. Se você não tem uma pistola, no meu caso eu não tenho, eu vou pintar com um rolo e um pincel. Mas acompanha nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, veja o passo a passo. Valeu! Então, o material que eu vou usar é o esmalte sintético, para portão, para ferro. Esse aqui, estou usando esse aqui da que sobra. Vou usar esse rolinho de lã, porque quando terminar ele não vai ter mais utilidade para mim, vai para o mato. Vou usar esse pincel, número 1, 25 milímetros. E estou usando o sovente Algarraiz, conhecido por aí. E vou usar também uma luvazinha dessa, para depois não ter que estar passando sovente para tirar a tinta. Mas, diretamente, é só isso aqui. Vamos colocar... Se você comprar na sua embalagem, ele vem dizendo a quantidade que você tem que fazer. A diluição, passar uma demão, duas demão. Aí ele vem dizendo como você tem que fazer. Ok? No rolo de tinta, ele está dizendo aqui, a quantidade, 10%, 30%. Então, é só você ler o rolo. Mas, não tem segredo. Rolo, pincel, tinta, sovente. Vamos colocar nesse recipiente. E vamos começar a pintar a nossa coluna. Nesse processo, eu vou começar pintando logo do lado de dentro. Pintando esses ferrinhos. Todos. E depois eu venho com o rolo, que é mais rápido, pintando embaixo. Porque, senão, eu vou ficar mexendo e vai ficar assimelando aqui embaixo. Então, eu vou pintar logo essa parte de dentro. Vamos passar o pincel aqui. E o rolo por baixo. Valeu, vamos lá. Esse espaço aqui, ali, já pintei de branco. Vou dizer como é que eu fiz. A gente vai usar o pincel e vamos usar o rolo. A lei já deu a primeira demão. E aqui eu vou fazer como é que eu estou fazendo. Mas, se você tiver uma pistola, é bem melhor. Ou, se você não tiver, você puder pintar ela no chão. Aqui a minha, como é uma altura baixa, eu estou pintando aqui. Mas, de preferência, se ela estiver no chão, uma coluna, um portão, é bem mais fácil você trabalhar com ele do que nas alturas. Como é ambiental. Tanto que eu estou usando uma escada aqui, ó. Pode ver. E, como eu disse, eu estou usando uma luva. Evita muito, tá? Depois, com solvente, aquela tinta velha, que ela é ruim para sair. Então, é aqui. Vai, agora, vou mostrar como é que eu estou usando o pincel e o rolo. Com o rolo. Eu deixo escorrer bem. E vamos aplicar agora aqui, ó. Como ele está aqui, é uma altura boa. Dá para ele me passar aqui de boa. Olha. Uma. Embaixo. Em cima. Sem comprometer. Porque eu vou... Aqui, ó. Então, fica muito fácil você pintar dessa forma aqui, ó. Na parte de dentro, eu vou usar o pincel. Aqui, eu uso o rolo, ó. Do lado de fora, para ficar com acabamento bonito. Lembrando que isso aqui é só a primeira de mão, ó. Vou passar aqui, ó. Viu como é rápido? Mas o ideal é você fazer isso aqui no chão. Se você puder fazer no chão. Ou, no caso, o cara, você contrata uma pessoa, ele tem uma pistola. Ele vai cobrar um valor, você paga e pronto. Mas aqui, para quem não quer pagar. Vai economizar uma grana. E nessa pandemia, o dinheiro está difícil demais. Olha. Está aqui. Olha como é que... Aqui embaixo, eu já tinha passado, ó. E vamos passar aqui, ó. Como é que ficou, ó. Rapidinho. Olha. Muito bem feito. Agora, claro, porque com a pistola, ele alcança isso aqui. O serviço é mais rápido e tal. Mas vai você de pessoa para pessoa. Valeu? Agora, vamos usar aqui o pincel. Agora, eu vou usar o pincel. O pincel está aqui. Por quê, ó? Nessas partes aqui, ó. Da cantoneira, o rolo não entra. Aí você passa. Dá trabalho? Dá trabalho. Só que você economiza uma grana, em vez de estar pagando uma pessoa. Mas se você puder fazer com a estrutura no chão, é bem melhor. Ou se ela já estiver no local. E você tiver contratar uma pessoa para ele pintar, ele vai cobrar o quê? Uns cem reais, cento e cinquenta? Dependendo do tamanho da viga. Mas isso aqui também serve para os portões de ferro. Todos os portões. Você pode usar o rolozinho que você pinta. Eu tenho outro vídeo no canal ensinando aí. Para você pintar o seu portão de ferro. Só usando o rolo, tinta e o salvente. Aqui de lá de dentro, ó. Depois eu venho com a segunda demão. E vamos só dar o acabamento. Mas é isso aí, ó. Uso o pincel para essas partes internas. Dentro, para tirar os defeitos, onde vai estar ficando. E para ficar desse jeitinho. Vai mostrar aqui como é que ficou. Aqui a nossa viga terminada, ó. Mas espero que tenham gostado. É uma dica simples. O material eu botei. É tinta, pincel, um rolozinho de espuma. O rolo, como você não vai usar mais, é só uma vez. R$4,00 e depois você joga fora. E você querendo depois da segunda demão, terceira. Para ele ficar com a cor mais viva. Aqui para mim já está quase ideal. Talvez vou deixar secar mais. E venham passando uma demão depois. Só para tirar algum defeito. Porque quando seca bem você vê o defeito aí. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Compartilha aí. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like. E estamos aí. Fazendo vídeo todo dia. Para você aprender o passo a passo aí. Valeu. Grande abraço. Fica com Deus. E acompanha a gente aí no canal. Vídeo toda semana. Grande abraço. Valeu.